E aí E aí E aí E aí E aí Nada por tava comendo estrogonofe ali e tomando uma coloca ficou pronto aí não 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 E aí E aí Essa casa aqui essa casa aqui Vamos vamos Olha que visão boa Muro sim pra cair né lá Pior casa pra ficar Embaixo de um muro Não doido É bom um bom bril Até ver se vai fechar aqui eu vou começar a soltar meio do cantinho Eu quero ver O pessoal aqui também Vai fechar a certeza Aí o que eu falei Mas não botar as mina agora não mano Deixar alta Deixar alta a mina A alta, alta a certeza Já botou quando ele vem cá Ele que pulou aí Só aquele cara lá embaixo Fechei Olha aí já vai onde Vai alta Aqui Aqui Vou fechar aqui Aqui não Aqui Vamos soltar a mina Já bota a mina E fica dentro da casa Olizei Quer soltar uma aqui direto? Me dá aqui Bota na janela Bota na porta Não Daí ele solta ali entendeu? Eu posso andar por tudo Olha esse cara já Tomou 51 Deu bem Descceğiz Deu bem Esta Infia Bem Desdeu bem Ou Já sai Já sai Sai ai dentro, vai pra lá Nas costas, nas costas Ah tu já aqui, salto Ah não, pelo amor de Deus cara, que mentira Tu viu? Tu viu, eu vim doido Oh, estão tretando live Fica ai mesmo, fica ai mesmo Não adianta ir não Pega ali atrás Pega ali atrás Pega ali atrás do bagulho Não vai ali pra frente não Corre Luzém, corre Luzém Por foda você ficar no meio das seis felices cara Vai lá Lua, desceu ali ó Ah Eu quero ficar ai, cuidado da mina Olha lá Olha lá, olha lá Olha lá Descara, descara, descara Só que na linha, você não resolve lá Olha aí, ajuda lá Olha lá, corre na linha Descara em cima Descara em cima Descara em cima Fica tudo, fica tudo Ah macho Olha o cara ali, você não sabe Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Nossa velho Pô, o Luzém me jogou coisa ali Cara, não sei como o cara me deu o capa Se eu tava afiado pro Luzém cara Os caras são um geno Os caras são um geno Eu vou fazer um squadzinho descendo ai ó Não, eles vão subir ali Nossa, velho E eu tô não Não, não tira nele não Vai vir outro squad lá Olha os caras vindo ai né Não, deixa eles virem Vou trocar os caras da frente ali ó É, vou trocar com os caras lá da frente O que que você saiu? E aí De lá Aí cara, morre bastante cara E aí Olha os caras se estourando debaço Isso Olha o Lota, usa esse Lota Não, já não, já tá aí Não, é muito ruim de acertar É não Olha o Lota Eita Tô com o gel ali embaixo Eu lidei Opa Opa, tem o poder que tá de boa aí De troca não É, mas eles vão só perdendo bala aí Só segura Vocês vão trocar o colete e já é Fica só olhando aí Fica só olhando aí, cada um olha um lado aí mano É Fica lá no outro lado do Lota Pô, fica lá do outro lado Porra mano Porra mano Porra É boiado, vamo aqui, aí é boiado E aí, mas esse cara tá matando muita gente, viu? É doido Ó, o Lua O Lua, você e esses dois ali tiram Ó a tua mina aí, ó a tua mina Ó a tua mina ali Eita Eles vão ter que descer, calma Calma, calma, calma Vai da frente, o Lizem fica na... Não, 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 vai, não Vai, não, vai, não Boa garoto, matou Isso Lua, matou um Vai lá embaixo Vai lá embaixo Espera Lizem, Lua Espera Lua, espera Lua Ah, ele tá ali, ó lá na pedra Boiado Não, cuidado Lizei Eeeeeee Não, cuidado Lizei Eeeeeee Me levanta aqui Aeee, aeee Eu pentei que o Lizei joga na Na, 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 na Na, 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 na Olha, falei, nem que ele tá no side of the line É, eu fui carregando Digo de carro de neeeem Aí, eu escondi 5 Nossa, ainda nem recuperei que eu tinha servido